Moradores da Vila Albertina estão incomodados com a quantidade de buracos na rua Peninos. A situação já dificulta até a passagem de veículos. A Raquel Ribeiro está no local e traz pra gente mais informações sobre essa situação, né Raquel? Boa noite. Olá, Zanuelo. Boa noite pra você, pra todos que acompanham o Jornal da Clube. Exatamente, o asfalto está se deteriorando e uma água vazando constantemente. Os moradores disseram que o problema já dura há muito tempo, mas até o momento nada foi resolvido. E como você disse, os veículos passam por aqui. É um cruzamento aqui entre a rua Peninos com a rua Rio Formoso. Os veículos passam, tá difícil transitar aqui pelo local. Os moradores pedem uma ajuda, disseram que o da Epre, inclusive, já esteve no local. E bem próximo realizou dois reparos, mas deixou aqui pra trás, como diz a moradora, a Maria Lúcia. Maria Lúcia, boa noite pra você. Realmente vieram, fizeram alguns reparos próximos do local, mas ficou essa situação aqui? Boa noite. Exatamente, boa noite. Eles vieram, fizeram um reparo aqui, ali. Só que a gente achou que ia arrumar toda a rua, né? Porque aqui não tem condições. Escorre a água e para nos buracos. E a gente está com foco de dengue aqui. Então, essa situação não pode continuar, não pode permanecer. Alguém tem que fazer alguma coisa. Você disse que já teve acidentes aqui pelo local, que inclusive já pediram a colaboração do Poder Público para que fizesse algo. Sim, mas até agora nada. E a gente está esperando. A gente tem também, próximo de uma sarjeta, um vazamento constante. E os moradores, então, pedem uma situação imediata. E a Secretaria de Infraestrutura, em nota, nos informou que vai colocar o local na programação de tapa-buracos. Mas não informou uma data de quando isso deve acontecer, Zanuelo. Obrigado, Raquel. Hoje na Vila Albertina, conversou com a Maria Lúcia. Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel. Obrigado. Obrigado.